Comboio passou, apitou pipi E você me deixou com esperança aqui Do tipo vai voltar, com esperança de casar Comigo lá no altar Me usou pra esquecer teu passado E me deixou apaixonado Coração já tá quebrado Sem você do meu lado Então diz-me o que eu posso fazer Você me usou Depois me abandonou Você me enganou Com meu coração passou Lutei pra tirar esse lágrimas Que estavam nos teus olhos Eu achando que tudo estava normal Tu mataste os meus sonhos Tu brigaste com minha vida Me criaste ferida Churumbana me odinou lá Eu não sei o que fazer Iê, iê Eu era teu maniquei Que me usavam pra fazer ciúme Mas agora olha só como eu fiquei Iê, iê Me usavam só pra manipular outra pessoa Oh, amor Você me usou Depois me abandonou Oh, amor Você me enganou Com meu coração passou E, iê, iê, iê Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor